As imagens contidas nesta matéria pertencem ao ateliêdocarro.com.br Sejam bem-vindos a mais um vídeo do MotorTudo.com Neste vídeo nós vamos falar sobre o Volkswagen Paraty 1.5-1983 e a transição dos motores BR 1.5 para o MD 271.6 O SW Compacto da Volkswagen nasceu em 1982 com uma plataforma bem mais atualizada que seus concorrentes o Fiat Panorama e o Chevrolet Marajó O grande trunfo do utilitário família da Volkswagen ou como muitos chamavam na época a perua Voyage era o marketing do motor BR 1.5 refrigerada água que fez sucesso no Volkswagen Passat desde seu lançamento em 1974 Mas a partir de setembro de 1982 a Volkswagen coloca fim na produção em massa dos motores BR 1.5 Toda a linha Passat 1982 já como modelo 1983 passa a ser exclusivamente equipada com o motor MD 270 1.6 Já a família BX, mais especificamente o Voyage e a Paraty passaram pelo processo de entre safra durante todo o primeiro semestre de 1983 Os motores BR 1.5 ainda equipavam as versões S e LS de série mas já oferecia como opcional o motor MD 271.6 Já a versão GLS do Volkswagen Paraty foi oferecida de série com o motor BR 1.5 até setembro de 1982 A partir de outubro de 1982 já como modelo 1983 a versão top de linha do Volkswagen Paraty era oferecida de série com o motor MD 270 1.6 O Volkswagen Paraty 1.5 entregava 61 cavalos na gasolina e 68 cavalos de força no álcool Já o Volkswagen Paraty com os motores MD 270 1.6 entregava 81 cavalos no álcool e 78 cavalos na gasolina Ainda em 1983 o Volkswagen Paraty com unidades com os motores BR 1.5 conseguiam superar com uma certa folga o desempenho do Chevrolet Marajó 1.6 O modelo Volkswagen 1.5 a gasolina alcançava a velocidade final de 150 km por hora e acelerava de 0 a 100 em 16,9 segundos Já a perua compacta Chevrolet 1.6 a gasolina alcançava a velocidade final de 142 km por hora e acelerava de 0 a 100 em 18,2 segundos A ficha técnica do exemplar da nossa matéria é um Volkswagen Paraty 1.5 na versão LS do ano de 1983 equipado com o motor a álcool BR 1.5 entregando 68 cavalos de força com torque máximo de 10,5 kgf a 3.200 rotações por minuto Aceleração de 0 a 100 em 15 segundos velocidade máxima de 155 km por hora Quanto ao consumo, na cidade fazia uma média de 8,2 km por litro e na estrada 11 km por litro Pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui Mais uma vez, muito obrigado Visitem o MotorTudo.com E visitem o MotorTudo nas páginas das redes sociais Muito obrigado e um grande abraço Obrigado 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 Obrigado.